Música Simbora São Luiz Boa tarde pra você que tá ligado na perinha da TV Difusora Direto de São Luiz do Maranhão Algo mais, há 18 anos Chegou, 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 chegou a hora de alegria Simbora Algo mais, algo mais Chegou, 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 chegou a hora de alegria Algo mais, algo mais Chegou, chegou, chegou a hora de alegria Algo mais, algo mais Chegou, 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 chegou a hora de alegria Simbora gente querida, a partir da bola que vai comigo Vem, vem, vem Fringe comigo agora Vem, vem, vem Chegou a tua hora Vem, vem, vem Vem comigo agora Maurício Nela, Palma do Bem-Bem Vem, vem, vem Vem comigo agora Vem, vem Mauro Fluggues, linda Chegou a tua hora Vem comigo agora E a galera de casa, cadê? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chegou o momento Mais esperado da semana É alto mais, é alto e vaço Um abraço, um abraço, um beijaço Direto dos estúdios da TV Difusora Para todo esse planeta azul É energia É sintonia e alto astral É alto astral É positividade e máxima Felicidade urgente para todos Algo mais, um astral e solte Yeah! Oeste do zoologê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma